Olá, meu nome é Luciana Machado Schmidt, eu acabei de fazer o curso de reprogramação quântica celular com Varlace Lima e com a Eveline Carvalho e eu estou aqui para dar meu depoimento, que é um curso muito especial, eu estou muito grata de ter conhecido esses dois profissionais eles fazem um trabalho incrível, totalmente canalizado com as energias deles mesmos para construir uma humanidade elevar a vibração da humanidade para um nível mais acelerado e melhor então assim, eu cheguei aqui, a gente mede a nossa vibração na escala Hawkins e a minha vibração já estava no início da coragem, que é uma vibração muito boa que a maior parte da humanidade não está nessa vibração e eu estou saindo aqui agora no nível da neutralidade, então eu subi cerca de 25 a 50 pontos e aí eu entrei agora na egrégora do Varlace e da Eveline e estou saindo com mais uma ferramenta como terapeuta de reprogramação quântica celular e é isso, então eu agradeço muito, gratidão mesmo de todo o coração e a partir de agora eu sou terapeuta nessa modalidade e estou aberta a receber clientes, venham!